As pessoas estão me dando feedbacks super positivos, as pessoas estão aprendendo demais. Chega de ser Bnei Noar só por ser, tentando correr atrás de artigos soltos pela internet. Vamos fazer um estudo centralizado. Vamos se tornar Bnei Noar de verdade, por completo e em todos os sentidos. Por isso que eu convido você a participar dos meus estudos fechados toda segunda-feira. Perder aula ao vivo? Sem problema. Você pode assistir a gravação. Mas para você demonstrar que você quer participar do estudo fechado, para que eu entre em contato com você, somente se você colocar o seu e-mail. Coloca o seu e-mail inteiro, certinho, tanto no Facebook quanto aí no YouTube, e eu entre em contato com você. Estudos fechados têm um valor mensal simbólico perto de tudo que você vai aprender. Você ganha um livro digital a cada três meses. Você ganha os módulos sendo explicados, tudo que você vai aprender a cada aula. Uma vez por mês, sobre todas as aulas. Cada aula tem, em média, uma hora e meia de aula lotada de informação. Zero! Zero em Bromation. 100% aula em informação. E além disso, durante quem fica seis meses junto comigo, vai ganhando um certificado. Ficou mais seis meses, vai ganhando outro nível de certificado, que estudou comigo um rabino ortodoxo daqui de Jerusalém. que dá aula em Yeshiva, em Midrashah, e está aí há muitos anos trabalhando com jovens e aulas. Você vai ter tantas coisas boas, tem dicionário rápido que você ganha para ajudar o hebraico na aula de Estorá. É tanto ganho, é tanto benefício, que eu tenho que ficar aqui mais meia hora falando. Então, entre em contato e não perca a oportunidade de entrar toda segunda-feira nessas aulas dos estudos fechados. Tchau. 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 Tchau.